Atenção meu amigo e minha amiga empresária, ficou mais fácil e seguro cuidar da sua saúde, da sua equipe e o SESI está aqui para ajudar com a telemedicina SESI. A saúde da sua equipe fica em dia de um jeito seguro, fácil e econômico, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. São atendimentos à distância, via plataforma disponível para celular ou computador, com profissionais especializados, viu gente, tem médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Conheça e contrate o serviço de telemedicina do SESI e tenha acesso a consultas médicas ilimitadas e atendimento psicológico 100% online. Além disso, nós oferecemos pronto atendimento 24 horas por dia, com baixo investimento e mais economia para a sua empresa. Não perca tempo não, ligue agora 3219-1050 e garanta a saúde em dia da sua equipe. Telemedicina SESI, sua equipe com a saúde em dia é sempre mais para você e para a sua equipe é SESI. Está procurando um caminho para alavancar a sua vida profissional? Para começar a crescer, brilhar, vem então para os cursos profissionalizantes do SENAI. São diversas opções disponíveis para todos os tipos de profissionais. Os conteúdos são completos, atualizados, para que você esteja preparado para qualquer desafio que possa surgir no mercado de trabalho. Quer ver? Para quem quer ganhar mais, por exemplo, o SENAI oferece cursos de aprimoramento profissional que vão te manter atualizado e pronto para assumir novas funções. Para quem quer se tornar referência no mercado, os cursos de qualificação profissional estão à disposição. Está esperando o quê, hein? Vem para o SENAI, acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela aqui no cantinho agora ou o site que está aqui embaixo, senaigoias.com.br. Faça seu cadastro e venha ser SENAI. É profissionalizante? É SENAI. Vem aqui o teu recado especial para você. Atenção, atenção. Ei, você que está me assistindo agora, está procurando um lugar para dar início àquela prática esportiva que sempre sonhou ou só curtir um fim de semana tranquilo com sua família e amigos? No SESI você encontra a oportunidade perfeita para começar uma nova atividade física e cuidar do seu corpo. São aulas de pilates, musculação e hidroginástica, esportes como futebol, basquete e vôlei. Além de danças como balé, sapateado e jazz para você se divertir. O SESI ainda conta com nove clubes muito bem equipados, espalhados pelo Estado. Isto é SESI, estrutura física de qualidade e equipe comprometida em promover o melhor para você e sua família. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui no canto do seu vídeo, que está aparecendo na tela neste momento, ou então entre no site que também está aqui na tela, viu? sesigoias.com.br para tirar suas dúvidas com a equipe SESI. SESI, tem o que você precisa, tem para todo mundo. Então aproveita aí, você pode ligar também no 4002-6213 e você vai ter mais informação aí a respeito da notícia que eu estou trazendo para você. Atenção telespectadores, se você está procurando uma carreira de sucesso e um salário melhor, você precisa conhecer os cursos técnicos do Senai Goiás. Só o Senai oferece uma ampla variedade de cursos nas áreas mais procuradas da indústria, como, por exemplo, eletromecânica, mecatrônica, edificações, segurança do trabalho e muito mais, viu? Os cursos são projetados para te ajudar a desenvolver as habilidades e o conhecimento que você precisa para ter sucesso no mercado de trabalho. Além disso, nós oferecemos uma variedade enorme de serviços de suporte, como orientação profissional, colocação no mercado de trabalho e financiamento. Acesse agora o QR Code que está aqui no cantinho da tela e você pode saber de tudo que eu estou falando, tá? Senai Goiás.com.br é o site, está aqui embaixo também. Se você preferir, tira uma fotinha aí para facilitar também. Você pode entrar em contato pelo telefone, WhatsApp, Central de Atendimento, 4002-6213. Não perca essa oportunidade, não, de alcançar os seus objetivos profissionais. Você que quer crescer aí no seu negócio, quer crescer na sua profissão, quer se destacar no mercado de trabalho, vem ser Senai. Vem comigo aqui, eu tenho um recado especial para você, meu amigo e minha amiga. E aí você aí, quando eu menciono indústria, o que você enxerga, hein? Talvez uma linha de produção movimentada, trabalhadores em ação, mas há muito mais. A indústria está presente no nosso cotidiano, nas coisas mais simples e nas mais complexas também. Ela é feita por pessoas que trabalham com modernidade, tecnologia, inovação, impulsionando o progresso. A indústria cria empregos, proporciona oportunidades e transforma realidades. Lembre-se, onde tem UI, tem indústria, FIEG, SESI, SENAI, IEL e onde há indústria, há oportunidades, cursos, escolas, serviços de saúde, esportes, segurança, lazer, qualidade de vida e muito mais. Você faz parte de tudo isso. A indústria está presente em cada um de nós. Faça parte dessa transformação trabalhando na indústria, onde você se transforma e transforma o mundo ao seu redor. Para você conhecer um pouco mais, aponte a câmera do celular no QR Code. Então entre nesse site que está aparecendo na sua tela e obtenha mais informação sobre a indústria.